Música Tamo de volta! A seleção brasileira Sub-17 foi campeã sul-americana no Chile e nós tivemos cruzeirenses no gol e na comissão técnica. A TV Cruzeiro foi até a toca da raposa bater um papo com os campeões. A seleção brasileira Sub-17 foi campeã pela décima vez e desse time vitorioso, quatro saíram daqui, da toca 1. A gente veio conversar com os campeões que participaram dessa seleção campeã. Estou aqui com o Tani Canop, fisiologista. Vou bater um papo primeiro com o Tani, porque por causa da seleção, né Tani? Você estava lá quase me contando e está quase sendo reprovado por falta na aula. Então a gente pegou ele aqui rapidinho e vamos te liberar rapidinho também para você dar sequência ao seu dia. Você estava me contando, foi sua primeira convocação, já começou com o pé direito, começou aí campeão, né? Isso, graças a Deus. Foi a realização de um sonho pessoal meu, sempre quis ir para a seleção e poder começar assim, iniciar, com esse pontapé inicial já com o título, para mim foi uma importância muito grande, muito legal muito. E conta para a gente um pouquinho dos bastidores. Como é que é essa rotina, essa tensão de estar lá na seleção, esse peso da camisa, né? E também sabendo que é um trabalho, nada mais é do que o reflexo do seu trabalho feito aqui no Cruzeiro. Isso, realmente. Você estando na seleção, a cobrança é muito grande, né? Você está representando o seu país, no esporte do país, que é o futebol, né? O Brasil conhecido como o país do futebol. Mas o ambiente lá é muito tranquilo, de muito respeito entre os profissionais. Então foi de muito aprendizado para mim, tanto profissional, tanto da parte pessoal, com os amigos, assim, que eu com certeza vou levar para a minha vida inteira. E o trabalho que eu faço lá é um pouco parecido com o que eu faço aqui. Tem algumas diferenças de estrutura, mas o princípio da fisiologia é o mesmo que eu aplico aqui no Cruzeiro. Agora sim o time está completo. Está aqui Brasão, Rodrigo, Alassi, todo mundo exibindo aí suas medalhas, camisas. Que camisa que é essa, doutor? As camisas que a gente usava nos jogos e atividades da seleção. A que o Saar está segurando era a camisa de treinamento e a amarelinha, camisa de jogo, onde a gente conseguiu os autógrafos tanto dos jogadores quanto da comissão técnica. Esse é o tipo de camisa que está emprestada ali com o Brasão, mas é o tipo de camisa que você vai mandar emoldurar, né? Para guardar na memória e eternizar também na parede. Com certeza, essa aí merece, né? Que seja emoldurada juntamente com a medalha, que a gente tem muito orgulho de ter ganho e precisa ser eternizado no quadro mesmo. Com certeza, Rodrigo. Pé quente, né? São dois anos, duas convocações seguidas. E campeão, duas vezes. Ah, tem sim, pé quente e também, né? Um pouquinho de trabalho também, o trabalho do dia a dia, mas principalmente o trabalho aqui no clube, né? Que nos credencia a ser convocado e a gente agradece demais o clube por nos dar estrutura para a gente poder fazer o nosso melhor. O Brasão, que já foi convocado sete vezes, né, Brasão? Deixa eu trocar de lugar aqui com você. Sete vezes, campeão, duas vezes. Como é que é essa sensação? É muito gratificante a cada convocação ser lembrado pela comissão, porque é fruto do nosso trabalho do dia a dia no clube, fruto do trabalho da nossa comissão, que vem nos ajudando a cada dia mais. E o nosso trabalho vem sendo realizado com sucesso. A rotina para um goleiro, para o pessoal que está em casa, a rotina para um goleiro no clube, no dia a dia, e para a seleção, que eu acho que exige um pouco mais, né, assim, estar concentrado ali, tem muita diferença? Olha, a camisa do Cruzeiro é gigante. Então, a concentração quanto do Cruzeiro e quanto os jogos da seleção brasileira tem que ser o mesmo modelo, porque representar o Cruzeiro, representar a seleção brasileira é algo de muita expressão. E bastidores, tem alguma coisa que vocês podem contar, um segredo, alguma coisa que acontece lá, que é legal também de passar para o telespectador? Olha, me recorda quando o jogo acabou, né, depois, né, acabou o 5x0, aí eu me recordo de alguns jogadores, uns foram comemorar, né, entre eles, né, aquele momento de título, mas eu me recordo de uns dois ou três, indo para o vestiário, eu confesso que eu fiquei meio sem entender aquela situação, mas quando eu percebi a volta deles, eu pensei que eles fossem trazer gelo, alguma coisa assim, para molhar o pessoal da comissão técnica, uma da minha surpresa, foi que eles trouxeram a caixinha de som deles, que é do tamanho, assim, gigantesca, e a caixa de som foi parte integrante lá da... tanto do dia a dia, como da comemoração também, ela não podia ficar de fora. Que música que estava tocando? Ah, essa rapaziada aí, é funk, pagode, funk, pagode, funk, pagode. Que legal! Como é que foi essa sensação ali? Foi campeão, já está acostumado a ganhar, mas é uma sensação diferente nos bastidores. Como é que seus amigos reagem a uma comemoração vitoriosa, obviamente? A brincadeira sempre existiu ali, nesses 50 dias de convivência, e depois do título, foi aquele suspiro de felicidade, então as brincadeiras aumentaram, a gente até brincava que, quando estava na casa dos 20 dias para ir embora, parecia que o dia não passava, e quando chegou a hora, todo mundo brincando, todo mundo feliz, alegria imensa no rosto de cada um. Doutor, como é que é ver a alegria desses jovens, tão novos, conquistando títulos tão importantes, tendo uma exposição tão importante? É muito bacana, né? Você vê que o clima foi muito bom durante toda a viagem, eu acho que isso foi preponderante para essa conquista. Em nenhum momento, assim, teve um atrito entre comissão e atletas, ou entre os próprios atletas, que deixasse o clima ruim, então foi muito bom o tempo inteiro, e até no último treino, na véspera do último jogo, o treinador me chamou e falou assim, olha a alegria que os meninos estão treinando. Então, assim, depois de 50 dias juntos, você já espera um desgaste emocional e tudo, mas assim, todo mundo com muita alegria ali no trabalho, e foi um fator fundamental para que a gente conseguisse esse resultado. E mostra maturidade, né, nesses bastidores, porque são jovens mais novos, em questão de idade, mas com a cabeça muito boa, focado já, né? Com certeza. Assim, eles são, igual você falou, são muito jovens, mas para o esporte, bem maduros. Isso é muito importante. Legal, gente. Boa sorte para vocês aí nessa temporada 2017 no Cruzeiro, que venham mais convocações para a parte técnica, para os jogadores. E é isso, a gente vai continuar aqui acompanhando o trabalho da toca 1, da toca 2 e tudo que envolveu o maior de Minas. Gente, a base tem um novo diretor de futebol, Eduardo Freeland. Vamos conhecer um pouco mais da história dele? Roda aí. Antes da gente falar da responsabilidade que é assumir um cargo como esse, como é que está a adaptação? Você, carioca, em terras mineiras, está fácil? Olha, está fácil. Belo Horizonte está me recebendo muito bem, é um lugar que muitas pessoas falaram para mim que era um lugar ótimo e eu estou comprovando. E você esteve aqui, né, ano passado, a final do sub 15, aqui na toca 1, Botafogo campeão. Já dava para imaginar que em tão pouco tempo você estaria de mudança para cá? Não, não, não passava pela minha cabeça, não. Estava focado realmente no meu trabalho, mas eu sempre tive uma relação muito boa com o pessoal do Cruzeiro e, claro, que dentro da minha área profissional eu sempre almejava poder ter a oportunidade de trabalhar aqui, mas naquela época ainda não. E como foi esse convite? Na verdade, eu já vinha conversando com o Klaus há algum tempo, a gente sempre teve uma afinidade profissional muito grande e depois eu tive a oportunidade de conhecer também o Tuninho e a gente começou a trocar muitas ideias sobre futebol, sobre formação de jogadores e aí foi uma coisa até natural, né, quando houve a ascensão do Klaus ao profissional surgiu o meu nome na cabeça deles e eles me chamaram para uma conversa e a gente trocou várias ideias sobre o que seria esse trabalho e eu de pronto fiquei bastante animado e feliz com a oportunidade. E uma responsabilidade, né, falando do Klaus, que fez um trabalho excelente, agora foi promovido, assumiu o lugar dele, tem um peso, né? Sem dúvida nenhuma, é um trabalho muito bem feito nos últimos anos, né, o Cruzeiro já é um clube de grande referência nacional e internacional, então você ter, assumir essa possibilidade de dirigir uma divisão de base como a do Cruzeiro é uma responsabilidade imensa pelo belíssimo trabalho que vinha sendo feito. É, 40% a média, né, dos jogadores profissionais vieram aqui da base, então realmente é algo que pesa sobre os seus ombros, dar continuidade, né, e aumentar ainda essa porcentagem. Não, não tem dúvida, mas ao mesmo tempo que pesa, e pesa sim, também é muito gratificante, né, não só pra mim, como pra toda a equipe que trabalha aqui na Toca 1, de saber que o seu trabalho vai ser visto, se os meninos tiverem um bom rendimento, um bom nível de performance, vão ser prospectados ao futebol profissional, que esse é o nosso trabalho. E fala um pouco pro torcedor que ainda não conhece o Eduardo, um pouco da sua experiência enquanto jogador, né, de categoria de base, como gestor. Pois é, eu comecei no futebol cedo, com 12 anos eu já tava jogando no alto rendimento, fiquei até meus 18 nessa trajetória aí como atleta, e percebi que não ia alcançar o nível que eu gostaria, e aí fui fazer educação física, que é a minha formação superior, fiz cursos de pós-graduação, de MBA em gestão, que é o foco que eu comecei a buscar. Tive oportunidades em clubes fazendo várias funções de treinador, de preparador físico, e cheguei no Botafogo, foi o clube onde eu fiquei mais tempo, foram mais de 8 anos trabalhando no Botafogo, na área de gestão quase 6 anos, sendo que esses dois últimos anos como responsável pelas divisões de base lá, e foram dois anos muito felizes da minha vida, porque a gente conseguiu implementar muitas ideias e conquistar muitos resultados, a gente conseguiu formar os jogadores ganhando, que é uma coisa que eu acho fundamental nesse processo, aí conseguimos ganhar o Campeonato Brasileiro do ano passado, aqui mesmo dentro da Toca, a gente participou da BH Cup, que foi uma competição já tradicional no calendário sub-15, conseguimos ser campeões aqui também, então foi uma vivência muito grande, e agora tentar aprimorar ainda mais essas ideias aqui dentro do Cruzeiro. E puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, você que já teve uma experiência, passou por outros clubes, a gente pode afirmar que a estrutura de categoria de base do Cruzeiro é uma das melhores do país, se não é a melhor? Sem dúvida nenhuma, o Cruzeiro tem todas as questões necessárias e essenciais para a formação de um jogador, divide a estrutura, o que é a Toca 1, como foi formada a Toca 1, o objetivo dela quando foi construída, e hoje você tem uma divisão de base aqui, não tenho a menor dúvida que a Toca é uma das grandes referências de estrutura física e funcional para a formação de jogadores. E fora o Eduardo gestor, como é o Eduardo na vida pessoal? Está se adaptando, né? Família vai ter que mudar para Belo Horizonte também? É, vai ter que vir todo mundo, né? A ideia é essa, a ideia é se hospedar aqui e ficar em definitivo tomara que por bastante tempo. Mas eu gosto muito de me divertir, né? Assim, o nosso trabalho já é tão sério, a gente está tão compenetrado no que a gente faz que é importante, primeiro, ter um bom ambiente de trabalho, um ambiente leve, que as pessoas consigam também elas estarem no melhor nível que elas podem dar. Isso eu acho fundamental. E isso inclui bater, às vezes, uma bola, jogar uma bola aqui com os meninos? Com certeza! Se puder ter um churrasquinho, se puder ter um futebol, é fundamental. Que aí deixa o ambiente mais saudável para que a gente consiga no dia a dia, que é tão desgastante poder estar bem nessas nossas relações. O que mais você gosta de fazer no tempo livre? Ah, eu gosto de ir ao lado cultural, um lado que eu gosto bastante, ir no cinema, ir no teatro, acompanhar shows de música, coisas que eu gosto de fazer. Então tá bem, né? Porque Belo Horizonte tem muita opção cultural, tem certeza. Prepara para engordar, que aqui o pão de queijo, né? Pão de queijinho, cafezinho, não falta na mesa do Mineiro. Que bom! Tô aqui, tô precisando mesmo. Então é esse, esse é o novo diretor de futebol da base do Cruzeiro Eduardo. Te desejo sorte, a gente vai estar sempre aqui acompanhando o seu trabalho. Obrigado, obrigado. E a Toca 1 tá sempre aberta pra vocês também. O programa de hoje fica por aqui, semana que vem tem mais. Despede da torcida aí pra gente em espanhol. Tchau, tchau, um forte abraço, nos vemos na próxima semana. Tchau, 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 tchau,